Família, eu não consigo ver isso e simplesmente ignorar o pessoal que já acompanha o canal, sabe disso. Lobo em pele de cordeiro, vai tomar exposed, enganando o pessoal aí, enganando o pai de família, mãe de família. Lembrando que, porra, não sou nenhum anjo, né, justiceiro, uma pessoa ali que só faz coisa boa, não. Mas, porra, pelo menos indoniedade nessa questão de não roubar, porque eu não consigo, família, ele é diferenciar um ladrão como esse daqui de um ladrão que, porra, eu sempre falo isso, né, que rouba celular no centro, rouba celular no centro, rouba carteira. É um ladrão igual, aplica golpe no digital, mexe com o sonho das pessoas, né. Muita gente faz economias, por exemplo, confiando no, enfim, fazer o investimento ali, aprender com o sujeito e se dá muito mal, então mexe com o sonho das pessoas, pô, vários entram em depressão justamente porque o picareta passa a perna sem dó, né, família. Então hoje a gente vai falar sobre esse trader aqui, beleza. Eu já fiz um vídeo reagindo às operações desse trader, na minha opinião ele só roleta, sem nenhuma base e não só isso, tá, família. Se fosse só isso, que, pô, ele faz vídeos ali gravando as operações dele e, na minha opinião, não tem nenhuma base, então ele não opera com base, né, pô. André, ele opera a retração, mas sem método. Ele pega a retração em 30 segundos, M1 e umas médias móveis. E, na minha opinião, se tu operar dessa maneira, tu vai perder dinheiro, tu pode comprovar por conta própria. Mas não batendo tanto nessa tecla, tá, porque tu gravar as tuas operações, operar igual um maluco, tudo bem, cada trader com a sua loucura, né. Eu fiz uma análise crítica sem desrespeitar, o vídeo vai estar aqui no fim, mas, porra, esse é o último vídeo que eu faço do sujeito, viu. Agora, já partindo pra picaretagem, é algo bem mais feio e sério, tá, família. Não é como ali, anteriormente, eu fiz um vídeo dele, né, reagindo a ele operando, não. É algo bem mais sério. E, família, lembrando, não tô aqui pra tretar com ninguém. Quem quiser tretar, vai tretar sozinho. Não vou dar trela pra treta, tá. Somente aí trazer essa informação que eu acho importante. Tanto pra audiência do sujeito, quanto pro pessoal ficar de olho aí. Família, existe um negócio nas corretoras, tá, que é o seguinte, é o link de afiliado. Então, nada contra tu fazer publicidade, né, eu faço publicidade aqui no canal, mas de uma forma índone, de uma forma índone. Então, por exemplo, a Ike Option, família, não sei se vocês conhecem, mas ela perdeu muita credibilidade no cenário, porque, porra, fornecia conta fake pros criadores de conteúdo e também tinha esse negócio de afiliação. E na Ike Option só existe um tipo de afiliação. Se tu cria a tua conta pelo link de um influenciador que tá fazendo publicidade da Ike, ele ganha sobre as tuas operações. 50%, viu, família? Então, se tu perde 100 reais, ele botou 50 reais no bolso dele. Então, o que os influenciadores picaretas, sem nenhuma indoneidade, fazem? Divulgam a Ike Option, falam pra tu fazer o teu cadastro na corretora pelo link deles, certo? E ganham sobre o teu loja. Então, eles passam estratégia nada a ver. Sala de sinais, né, eles passam ali sinais pra tu operar, nada a ver. Sem nenhuma base pra tu perder dinheiro, eles vão estar lucrando, certo? Então, isso acontecia na Ike Option. Vamos lá, agora falando da Kutex, que é a nova hype. Na Kutex também existe a afiliação, só que existe dois modos. Eles perceberam, né, que esse negócio já tava, pô, acabando com o mercado de opções binárias, acabou com a Ike Option, né, criou uma fama muito ruim ali de justamente os traders que operam na Ike e divulgam a Ike ganharem sobre o teu loja, viu? Então, na Kutex, na Binomo, na Expert Option, na Pocket Option, as novas corretoras já vieram numa pegada diferente. Existem dois tipos de afiliação. Afiliação pros picareta safado, que não ligam pra audiência, que é a de 50%. Se eu não me engano, na Kutex vai subindo. Quanto mais trader tu coloca, né, ele se cadastra ali pelo teu link. Lembrando que tem benefício, viu, família, em tu se cadastrar pelo link do sujeito, porque tu ganha bônus. Então, eles usam desse negócio de bônus, o bônus é verdade, certo? Mas eles usam desse negócio de bônus pra tu se cadastrar pelo link deles e eles vão ganhar 50%, até mais, né? Depois que tu atinge certo nível ali, tu ganha mais, tá? Ganha 60%, por exemplo, de tudo que o carinha, o trader, que confiou em ti, perder. Então, porra, mexendo com o sonho do pessoal, né, família? E ainda o pessoal que é hater fala que eu faço por hype isso daqui, né, esses vídeos. Mas é de coração, família, é pra alertar, viu? Vamos lá. Então, existem dois tipos, tá? Eu vou passar na tela aí, ó. O primeiro é o tipo picareta, que é o que esse trader, esse sujeito que a gente vai mostrar já já, vamos provar isso daí, ele usa, tá? É o tipo picareta, certo? A maioria dos traders que, porra, tu vê operando sem base nenhuma, utiliza esse tipo de parceria com a Acutex, tá? Por quê? Porque eles mandam ali, né, o pessoal que confia neles, o pessoal aí, infelizmente, inocente, né, que tá cego ali muitas vezes pela manipulação de resultados, só mostrar resultado bom, pensa que o cara é das horas, vai ensinar algo que vai fazer ele ir pra frente, tornar ele, por exemplo, um trader profissional, mas muito pelo contrário. É, ele te indica ali, tu faz a tua conta e começa a perder dinheiro com o conteúdo furada dele. Estratégia nada a ver, né? Então, o jeito picareta aí, que é sobre o loss, a maioria dos youtubers que tu vê que, pô, é, ostentam resultado, esse tipo de coisa que, pô, não faz ninguém ir pra frente, normalmente, normalmente, esse tipo de sujeito, tá, ganha sobre os teus loss e tem esse tipo de parceria com a Acutex. E tem o jeito índone, que eu já vi alguns youtubers aí falarem sobre isso aí no YouTube, né, a princípio aí, anteriormente, antes de eu falar isso em uma live, não tinha ninguém falando sobre isso daí, né? Eu provei e eu faço a publicidade da Acutex também, só que do jeito índone, família. Do jeito que, pô, eu só vou ganhar alguns cascalhos, alguns centavos. Então, eu quero que tu entenda a diferença. Um eu ganho sobre o loss e outro sobre rotatividade. Então, eu não participo da tua lucratividade, da tua rentabilidade. Eu ganho uns cascalhos por tu ingressar na corretora simples assim. Então, quando a gente vai lá nos parceiros da Acutex, os top 10 rankings é tudo que ganha sobre o teu loss. Porque quem escolhe esse tipo de parceria ganha 100 vezes mais, 200 vezes mais. Então, o pessoal vai tudo pra esse tipo de parceria, né? A menos que tu aí queira ensinar algo profissional pra tua audiência, algo que faça a tua audiência ir pra frente e seja uma pessoa de indoneidade moral. Não tô falando que ninguém, eu não sou nenhum santo, família. Mas esse é o mínimo, na minha opinião, né? Na binômio também existe isso, se tu participar da rotatividade e não da rentabilidade. Eu não interfiro nas tuas lucratividades, nos teus tradings. Certo? Quero te ensinar justamente a ser um trader profissional, a lucrar. E agora o outro pessoal, por que ele vai te ensinar a lucrar se ele pode te ensinar a perder, ele vai estar lucrando com isso? Certo? E normalmente, família, os que estão nesse tipo de parceria que ganham sobre o teu loss, fazem o que esse sujeito fez. Olha só. Eles vão lá, criam algum produto. Nesse caso aqui vai ser uma sala. Beleza? Uma sala aí, certo? Basicamente, pra tu entrar nessa sala, é o lobo em pele de cordeiro. Saca só. Como os caras são pilantra. Pra tu entrar nessa sala, primeiro eles começam a te vender a ideia que eles estão te fazendo um favor, né, família? Ah, tamo agregando pra caramba. Montamos essa sala gratuita pra te ajudar. Lobo em pele de cordeiro. Como eu falei, o último vídeo que eu faço desse picareto aqui, viu? Enfim, se liga só. Como tu identifica, né? Que ele tá ganhando sobre o teu loss. Fazer cadastro na Cotex pelo link acima. Porra, tudo bem. Pelo link acima. Lembrando que se tu digitar Cotex no Google, família, quero entrar na corretora Cotex. É profissional, é muito profissional. Não podemos deixar esses sujeitos aí sujarem a Cotex. A Binomo é super profissional. Super profissional. Não podemos deixar esses sujeitos picareto sujar as corretoras. Mas, enfim, quando tu joga no Google Cotex, Binomo, se cadastra, né, pelo linkzinho lá do Google, tu não ganha esse bônus. Esse bônus é real, família. Esse bônus é real, viu? Então, eu falo, encontrei um dos passados aqui do canal. Pô, se inscreve pelo meu link e provo que eu tô no outro tipo de parceria, que é rotatividade. Certo? Então, até aqui tudo bem. Só que depois começa a ficar aí escancarado. O bom samaritano aqui se fazendo de bom samaritano, né? Vai ajudar o pessoal. Você liga só na ladainha aqui, no golpe, né? Faz o cadastro na Cotex pelo link. Deposita no mínimo R$50. Aí tu já começa... A Eke Option existia isso. Não sei se o pessoal aí das antigas sabe disso. Não só na Eke Option, tá? Até em sala de mini índice e mini dólar tem essas paradas. Certo, família? Então, na Eke tinha esse golpe aqui. Ah, faz aí pelo meu link. Deposita R$100, R$50, R$50, manda a print pra mim e tu vai entrar na minha sala. Na sala, tu vai tomar mais loss do que ter win. A consequência é que o sujeito, esse picareta aqui, ladrão, vai encher o bolso. Deposita no mínimo R$50, então. A gente vai ver o golpe, né? Enviar o comprovante aqui. Certo? Pronto. É assim, o grupo dele é basicamente isso, tá? Ele passando esse bagulho de afiliado aqui igual o maluco. Então, tem gente que ainda defende o sujeito, né? Mas ele opera ao vivo. Apaziada, tá na cara, né? Que ele ganha sobre o loss aqui. Tá na cara. Tá na cara. Deposita no mínimo R$50. Não existe isso, né, velho? Não existe isso. Então, doideira aqui, ó. Ainda tem os fixados, por exemplo. Você depositar R$50 hoje, acessa o nosso robô Operador VIP. Ah, né? Operador VIP. Essa camisa da bosta, tu acha que ele comprou com o quê? Com os tradings dele? Daquela forma que ele opera? No fim, eu vou deixar aqui pra tu assistir a forma com que ele opera. Tu acha mesmo, irmão? Que ele foi pra Machu Picchu com o dinheiro do trading? Cara, ele enche o bolso com a filiação. Do modo não-windone. Existem dois modos. A Kutex não é de má caráter como a Ike Option, né? Que fez o modo e pronto. Ah, mas eles perceberam que era uma coisa que sujou a Ike Option, né, família? Se a Kutex não existisse esses dois modos, eu nem estaria nela. Nem estaria divulgando ela. A mesma coisa a Binomo. Porque eu nunca compactuei com isso desde a Ike. Desde a Ike. E outras corretoras que vieram também aí, né? Então, complicado. Complicado demais. Isso daqui é, pra mim, a prova, né? A prova. E fica o desafio pro sujeito. Tem gente que acha que ainda não. Ah, ele deve estar no modo-windone, André. Que nem tu ali, né? Ganhando na rotatividade. O texto já fala que não, né? Mas a prova é só o sujeito fazer o seguinte, família. Se vocês querem, né? Que ele prove que ele é índone. Pô, não acredito no JR. O JR tá tentando queimar o cara. Velho, quando eu vejo algo errado, eu não consigo simplesmente ignorar. Não sou nenhum anjo. Sei que é chato, às vezes, o pessoal que, pô, eu quero aprender. Tem bastante conteúdo aí, né? Profissional, pra tu avançar. A gente tá acertando uma revolução aqui no canal. Conteúdo de verdade, certo? Pra tu ser um trader profissional. Como os grandes bancos, né? Aprender como os grandes bancos operam. Grandes corretoras, grandes instituições. Sempre repito isso daí, pra tu entender que tá no lugar certo aqui. Certo? Certo, certo, certo. Então, família, não é pra queimar. Então, o sujeito, se quiser provar que eu tô errado, ele pode abrir um evento. Ou fazer um vídeo. Ir lá no painel de parceiros dele, da Cutex. Tá? Presta atenção. Ir lá no painel dele. Então, deixa eu pegar aqui, família, o link dele. Se ele quiser provar, ele pode fazer isso, viu? Vou vir com o link dele aqui. Tá? Vou vir com o link dele. E se ele quiser, em um evento, uma aula, ele pode abrir e é link direto. Então, aparece o códigozinho aqui no fim. Tá? Tem alguns links de referência que aparecem no códigozinho. O dele é direto, né? Tem uns que aparecem no códigozinho aqui no fim. Aí, basta ele ir lá no painel dele, tá? Mostrar o link que ele criou. E provar que ele tá. Lembrando que não dá pra alterar. Então, se o link que ele já criou tá no sistema de parceria picareta, que ganha sobre o Telos, ele não consegue mudar na hora lá. Mas esse daqui é um link direto pra plataforma, né? Não é um link pra página de cadastro. Por isso que não tem ali o códigozinho aqui, que é o código de afiliado dele. Aí, daria pra ele provar se ele fosse, né? Indonente de verdade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Porque eu já vi esse golpe várias vezes na IKEA. Viu, família? Tu só entra na sala dele se tu fazer o link pelo link dele, né? Fazer o cadastro, desculpa, pelo link dele. E depositar no mínimo 50 reais. Viu? E lembrando que essas salas aí, normalmente tem manutenção. Então, eu lembro que na IKEA tinha isso. Tu entra na sala, só que, pô, eu perdi dinheiro, André, na sala. Beleza? Agora, se tu não continuar operando, eles te tiram. Então, eles têm todo o controle, família. De quanto tu tá na corretora, quanto tu tem ali na corretora, qual que é a tua movimentação. Então, se eles percebem que, porra, tu parou de operar, né? Seja por perca de dinheiro ou por falta de tempo, eles entram em contato contigo ou já te quicam da sala. É, ô, ô, não tô te vendo movimentar dinheiro aqui. É uma loucura das mais loucuras que eu vi aí na área, não só de OB, né? No mercado financeiro em geral. Esse negócio de tu recomendar pra tua audiência, né? Conhecer determinada corretora dessa forma picareta, família. Cuidado que vocês confiam aí, certo? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele ganha sobre o loss. Agora, tu, que curte o conteúdo dele, pergunta pra ele, né? Vamos ver o que ele vai falar. Eu sugiro ele abrir lá, quem sabe, os links deles. Não precisa mostrar os ganhos dele lá nos parceiros. Não, eu sugiro, se ele quer provar e que ele é índone, abrir os links dele e provar que ele tá na rotatividade e não participando dos teus lucros ali, das tuas percas, tá? Basta ele abrir os links, não precisa nem mostrar quanto ele ganha. Então, quem curte ele, vai lá no canal dele e fala, ô, mostra aí, velho. É, não custa nada, não vai abrir os teus ganhos, né? Ah, não quero mostrar quanto eu ganho com esse sistema. Beleza, não precisa. Só vai mostrar os linkzinhos e provar que tá aí nesse sistema. E lembrando que ele, se ele for picareta mesmo, ele vai apagar os links dele, os links que, porra, estão nesse sistema que ganha sobre o loss e vai criar tudo novo no sistema de rotatividade, vai abrir um evento, um vídeo, vai mostrar ali. Então, querendo ou não, não prova nada, né? Se tivesse aqui o códigozinho, aí ia provar, porque é um link exclusivo e se ele apagasse o link, ia dar pra perceber, mas ele tá mandando direto pra página, né? Então, família, não tô aqui pra tretar. Se eles quiserem tretar, deixa eles tretar sozinhos. Trago a informação, certo? Seja um ser crítico, ou faz muito sentido o que o André falou, ou não faz, espero que você tenha curtido esse vídeo. Fica ligado com o link de afiliação, lembrando, os links aqui do canal pra corretora. Tu ganha bônus no primeiro depósito, mas é índone, tá? É índone. Pode ter certeza, já provei isso. Se tu quiser, eu abro um evento e provo, tá? Abro bonitinho o meu painel, tu vai ver que, pô, é um cascalho perto do que esse pessoal fatura, né? Porque esse link, essa forma índone, tu ganha, pô, 200 vezes menos do que o pessoal opta pela forma picareta e porque também eles não estão nem aí, né? Enfim, então cuidado, cara. Cuidado. Lembrando que é a vida toda, tá? Se tu criou pelo link do sujeito, durante todo o teu progresso como trader, toda a tua jornada, toda a operação que tu fizer na corretora a partir do momento que tu criou, o sujeito vai estar participando. Ah, eu até sugiro pro pessoal que quer fugir, né? Disso daí, pô, eu criei no link de tal cara, de tal cara, certo? Ou tu pode excluir a conta e, pô, atacar o foda-se pra esses caras aí, criar pelo Google mesmo. Ah, eu não confio nem no JR, né? Eu acho que o JR, que sou eu, tá, família? Quem é novo, seja bem-vindo. É, não confio, pô, o link de afiliação dele também deve ser sobre o loss. Tá dando o que eu provei, né? Várias vezes aqui. E tu ganha um bônus mesmo. Bônus é verdade, família. É o bônus que eles falam. Se tu digitar pelo Google, tu não vai ganhar esse bônus. Mas, enfim, tu não quiser aí acreditar, né? Curtiu aí o conteúdo, né? Mas ainda não quer criar pelo link, tranquilo. Pode digitar no Google aí. Mas se quiser dar uma força, tá? Estamos no modo índone aí, ganhando uns cascalinhos, centavos, só pela indicação. E eu não tenho rabo preso com corretora, família. Recomendo várias e tu pode escolher a que tu quiser, diferente desse pessoal aí. Beleza? Opinião sincera, mais do que minha opinião, né? Contra fatos não há argumentos. Se tu é fã do cara, pergunta pra ele e faz ele provar. Tamo junto. Um abraço. Hasta la vista, investidor. Não esquece de ver o vídeo aqui no fim, se tu não viu ainda, no qual eu reajo à operação desse sujeito. É o último vídeo que eu faço dele, viu? Chega. Porque operar mal, tudo bem. É, enganar o pessoal, eu já acho muito ruim, né? Enganar o pessoal ensinando porcaria lá da Inha, acho muito ruim já, né? Mas, enfim, agora, roubo? Isso é roubo, né, família? Isso é roubo. Picaretagem é o extremo aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Hasta la vista, investidor. Compartilha com o brother, com a amiga, antes que esse vídeo caia. Viu? Tamo junto.